O Lando Norris foi o mais rápido no primeiro dia de atividades aqui do GP da Hungria foi dois décimos mais rápido do que o Max Verstappen, que foi o segundo e o terceiro colocado foi o Carlos Sainz Carlos Sainz que liderou a sessão da manhã que é uma sessão um pouco menos representativa porque a segunda sessão é disputada exatamente no horário da classificação e no horário da corrida então as condições de pista são mais parecidas então por isso a gente sempre considera o segundo treino livre como o mais importante de todos eles e essas condições são um calorzão aqui em Budapeste a temperatura do asfalto passando de 60 graus durante essa sexta-feira e a expectativa é que amanhã esteja um pouco mais nublado mas sem possibilidade de chuva e no domingo volte a fazer muito calor muita expectativa para a atualização que a Red Bull está trazendo a Red Bull trazendo só no carro do Max Verstappen a atualização completa o Sérgio Pérez tem algumas peças, mas não todas as peças novas e por que muita expectativa? porque é o maior pacote que a Red Bull já trouxe para essa temporada não sei se vocês conseguem ouvir atrás de mim eu não posso filmar, mas está sendo filmado um filme do Brad Pitt que tem como estrela o Brad Pitt, ele não está aqui é um piloto mesmo andando com o carro e eles andam com um carro de Fórmula 2 por isso esse barulho que é adaptado para parecer um carro de Fórmula 1 um filme feito de uma maneira bastante realista que vai estrear em junho de 2025 e chama F1 simplesmente o nome do esporte mas bom, voltando aqui às atualizações da Red Bull o Verstappen falou muito sobre essa atualização ser muito importante porque se ela não der certo, como ela é muito extensa isso significa que ele vai ter uma segunda metade de campeonato difícil porque as outras equipes estão conseguindo no momento melhorar mais do que a Red Bull nesse primeiro dia de atividades ele andou sempre entre os mais rápidos ele não foi mais rápido em nenhum dos treinos livres mas parecia estar confortável com o carro e agora eles vão estudar todos os dados para otimizar essa atualização da Red Bull falando em dados, eu não falei da Mercedes a Mercedes que venceu as últimas duas corridas não figurou no top 3 em nenhuma das duas sessões mas não parecem estar tão fortes como eles estiveram principalmente no último final de semana em Silverstone Silverstone tem mais curvas de alta velocidade aqui não tem nenhuma curva de alta velocidade a curva de mais alta velocidade aqui é a curva 4 que está complicando muito a vida dos pilotos é uma curva de 250, 260 km por hora foi a curva em que o Charles Leclerc rodou e bateu o Oscar Piastre também deu uma escapada e danificou o assoalho então por isso o Piastre não teve uma boa sexta-feira então vários pilotos se complicando nessa curva 4 mas é a única de mais alta velocidade no circuito então é bastante diferente do circuito de Silverstone que era com mais curvas de... praticamente só curvas de alta velocidade tirando o último setor lá em Silverstone essa é a grande diferença e talvez isso esteja explicando uma queda, uma leve queda da Mercedes até agora isso e o clima também a gente sabe que a Mercedes anda muito bem quando faz mais frio e realmente não está fazendo frio aqui está acima de 30 graus em todos os dias falando em Mercedes, eles não tiveram um dia dos mais tranquilos porque eles têm como parceiro e patrocinador também a CrowdStrike, que foi essa empresa que gerou esse caos cibernético no mundo então os computadores da Mercedes acordaram com a tela azul e aí eles conseguiram resolver isso antes do primeiro treino livre manualmente reiniciando todo o sistema e desabilitando lá o CrowdStrike para eles conseguirem fazer tudo funcionar essa parte é muito importante na Fórmula 1 as informações que são passadas da pista para a fábrica da fábrica para a pista em tempo real é uma quantidade absurda de informações então todas essas equipes têm parceiras nessa parte cibernética justamente porque é algo muito importante então não foi um dia tranquilo para a Mercedes tanto por conta disso e também pelo desempenho não tão forte como nos últimos finais de semana mas agora todos esses dados vão ser estudados pelos engenheiros eles podem acertar o carro no terceiro treino livre para ir para a classificação e para a corrida para a gente ver e mais ou menos mais uma vez o cenário é de equilíbrio e equilíbrio entre várias equipes e agora ao invés da Mercedes lá no páreo a gente está tendo a Ferrari lá no páreo porque como é uma pista bastante diferente de Silverstone e eles estavam sofrendo mais com alta velocidade aqui não tem esse tipo de sofrimento eles também não gostam muito do frio então muda isso e a Ferrari volta a andar entre os primeiros vamos ver quem vai se dar bem na classificação que começa a partir das 11 horas da manhã pelo horário de Brasília